Bom dia, meu nome é André Pereira, eu sou assistente social. Eu gostaria de falar com o seu Eduardo Feitosa, ele está? Tá, tá sim. A senhora pode entrar, por favor. Com licença. Bom dia, senhor Eduardo? Sim, sou eu. E a senhora... É André Pereira, eu sou assistente social designada pelo juiz Bonifácio. Eu vim entrevistar o senhor para fazer o meu relatório no processo de disputa da guarda do menor Felipe Feitosa. Eu cheguei num momento impróprio. Eu sou a Mariana, a ex-esposa do Edu. Ah, a senhora é a dona Mariana Mendes. A autora da ação? É, ela só está... O Edu está doente e eu vim aqui dar uma força porque não tinha ninguém para cuidar dele e do Felipe. Eu não sou doente, viu, Mariana? Eu posso muito bem cuidar do meu filho. E eu não sofro de problemas auditivos. O senhor não precisa falar alto porque eu escuto perfeitamente. Calma, Edu, calma. Eu só fiz um comentário. Eu não estou nervoso, Mariana. Será que eu poderia me sentar? Claro, imagina. Me perdoa. Pode ser. Olha, eu só quis dizer que eu estou aqui para ajudar porque a dor nos rins que ele sente é horrível. A pessoa fica inválida mesmo. É, eu teria feito o mesmo por uma pessoa doente. Eu não sou doente, minha senhora. É a segunda vez na vida que eu tenho essa dor nos rins. Ao contrário de você, né, Mariana? Que é alcoólatra. Meu Deus, mas eu não escondo isso de ninguém, Edu. Mas é bom a gente explicar direitinho quem é doente aqui porque você está querendo me transformar num inválido. Não, essa não foi a minha intenção. Mas já que o assunto se tornou esse, eu quero esclarecer. Eu não bebo mais. Eu estou em plenas condições de cuidar do meu filho. Mariana, a assistente social veio me entrevistar. Ela não veio aqui ouvir você. E não é bom também a gente ficar batendo boca na frente dela. As entrevistas são separadas, não são? O senhor não precisa me ensinar o meu trabalho. Eu só estava esperando que o senhor se acalmasse para poder pedir com a educação que a dona Mariana se retirasse. Claro. Eu estou indo já. É, brevemente eu irei entrevistá-la. E a senhora não se preocupe que a senhora terá todas as chances para falar sobre o seu histórico. Muito obrigada. Tchau, Aldo. A senhora me desculpa, viu? Me desculpa de verdade. Eu só estava tentando esclarecer um pouco sobre o passado da minha ex-mulher. É, eu só espero que o senhor não se exalte dessa forma com o seu filho quando o senhor tentar esclarecer alguma coisa com ele. A senhora quer um cafezinho? Eu não tomo café, só tomo chá. Será que podemos começar a entrevista? Claro. Obrigada. Então o Edu te chamou de alcoólatra na frente da assistente social? Como é que você deixou isso acontecer, Mariana? Você deu chance dele te prejudicar ainda mais. Como eu dei chance, Leandro? Ele falou, eu ia fazer o quê? Você não podia ter ido lá desse mole todo para ele. Conta para o doutor Carrasco que você passou a noite cuidando do Edu. Mariana, isso não é hora de bancar a bolsa maritana, não. Você não falou para o seu ex-marido sobre a nossa estratégia em relação ao caso, falou? Você podia até perder a guarda do seu filho por causa de uma besteira dessas. Meu Deus do céu, eu não falei nada. O Edu estava doente, o Lipe está com ele. O garoto me chamou. Foi só isso, eu tive que ir. Foi um pedido do meu filho. Não, você podia até ter socorrido o seu ex-marido. Levado para o médico e pronto, mas nunca ter dormido lá. Essa proximidade não é boa, não. Eu continuo sendo a mãe do Felipe. Eu não ia deixar o garoto sozinho em casa com o pai doente. Ai, Mariana. Então, nesse período em que o senhor e a senhora dona Mariana estão separados... Três anos. Três anos? É, exatamente três anos que ela saiu de casa e abandonou o nosso filho, né? Senhor Eduardo, no momento a dona Mariana não está em questão. Eu gostaria, se possível, que o senhor respondesse as minhas perguntas com objetividade. Perfeito, perfeito. Objetivamente, por favor. O senhor se casou de novo ou tem algum relacionamento estável? Estável? É, não é um conceito familiar ao senhor? Claro que é, imagina, claro. Bom, eu estava namorando minha advogada. Quer dizer, eu e a Clara, depois ela veio se tornar minha advogada, né? A gente estava namorando, mas não deu certo. Eu confesso que, em parte, por minha causa. Mas, enfim, a gente se ama muito e... Os detalhes são dispensáveis, senhor Eduardo. Eu apenas perguntei porque é importante que o juiz saiba a estrutura familiar que o senhor oferece à criança. Ah, eu sempre fui um pai e uma mãe para o Felipe. Eu sempre cuidei dele sozinho. E isso eu posso dizer para a senhora, que nunca abalou a saúde psicológica dele. Aliás, nesse ponto, a mãe nunca fez falta. A senhora, sua mãe, não ficaria contente de ouvir o senhor falando dessa forma, não acha? Não, mas não foi exatamente isso que eu quis dizer. Me desculpe, o senhor se casou de novo? Não. Não. Até a Clara, né? Mas que não foi exatamente um casamento. Entendo. E o Felipe, ele tem amigos, ele tem contato com outras crianças? Ah, o Felipe é muito sociável. Muito sociável. E agora ele vai ganhar um irmãozinho, né? É. Eu vou ter outro filho. Ah, com a sua namorada? Não. Com a minha ex-noiva. Então quer dizer que o senhor tem uma ex-esposa, uma ex-namorada e uma ex-noiva com quem o senhor vai ter um filho. É isso? Perfeito. E só pra tirar a dúvida, senhor Eduardo, a sua ex-noiva não é a sua ex-namorada? Ou é? Não, não. São mulheres diferentes. Completamente diferentes. São irmãs. Meio irmãs. Entendo. Tipo... 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 A CIDADE NO BRASIL